Pessoal, namastê. Muita paz a todos. Sejam bem-vindos aqui em nosso espaço, Caminho da Luz. É um grande prazer sempre receber todos vocês aqui. O foco sempre desse nosso espaço é levar a espiritualidade, é conversar sobre esses temas, ufologia, espiritualidade, de uma forma geral. Então o tema que a gente vai abordar hoje é o seguinte. Caso haja uma transição planetária de forma catastrófica, como grandes profetas previram ao longo da história, Nostradamus, João Evangelista, Edgar Cayce, todos os grandes profetas, videntes, paranormais, tanto antigos quanto mais modernos, todos eles previram uma seguinte sequência de fenômenos, de eventos, para todos nós. Então, os grandes profetas, fazendo um resumo, previram que nós teríamos um chamado apocalipse. Mas a palavra apocalipse só significa revelação. Mas para a gente, apocalipse está associado a fim de mundo, a desastre, né? Essas coisas. Então nós teríamos duas situações. Primeira, uma guerra nuclear. Ok? Na Atlântida, aconteceu algo semelhante. Existiu o projeto Atlântide, e após o projeto Atlântide, teve um período de Era de Luz, Era da Luz na Atlântida. E depois a Era da Luz terminou, e inicia-se novamente a Era das Trevas, com a chegada de novas almas, novos espíritos e tudo mais, para a Terra. Então, novamente, nós estamos chegando ao final de um ciclo planetário, né? E todo final de ciclo planetário, isso todas as grandes religiões, todos os grandes filósofos, todos os grandes paranormais da antiguidade, sempre sabiam que existiria uma coisa chamada juízo final. O juízo final é exatamente o final de um projeto planetário, onde todas as almas pertencentes ao projeto Terra iriam passar por uma avaliação estrutural do seu grau evolutivo e seriam separadas e transmigradas para outros orbes planetários na galáxia para continuarem seu processo evolutivo. Cada um dentro do seu grau de evolução estaria sendo dirigido a um projeto planetário, ou seja, a um planeta de acordo com o seu grau de evolução. Ok? Porque não seria permitido na Era da Luz do planeta Terra, umbral, almas umbralinas. Teriam almas apenas num certo estágio evolutivo que iria vivenciar a última experiência em planos físicos da matéria para depois passar para um processo de ascensão, de ascensionamento. Ok? Então, na Atlântida aconteceu a mesma coisa e os profetas estavam percebendo que poderia desencadear esse mesmo processo porque é uma coisa muito prevista. Você dá ciência, tecnologia para a civilização de superfície, mas não dá um conhecimento superior a mais, eles vão se degladiando, né? Em toda a história da humanidade nós percebemos que a humanidade se degladiava pelo poder e tudo mais, né? Desde a antiguidade você tem os grandes conquistadores, Alexandre o Grande, né? Você tem todos os grandes, ascensão e queda do Império Romano, você tem todo, né? Você vê ao longo da história, você vê os grandes conquistadores, né? Na Ásia você vê Gengis Khan, você vê todos aqueles indivíduos que vão ser o fragelo da humanidade. Você tem Átila, o rei dos Hunos aqui na Europa e tudo mais. Você está entendendo? Então você tem todo. Aí vai chegando mais perto de nós, tem a Revolução Francesa, né? Depois tem Napoleão Bonaparte, que tenta fazer a mesma coisa, fazer uma guerra geral na Europa, aquela coisa toda. Até chegar à Primeira Guerra Mundial, ou seja, uma guerra que envolve todo o cidadão desse planeta. Por isso que chama Guerra Mundial. Até o final, o começo desse século passado, né? Que é em 1916, 1914, começa a guerra, né? Nunca tinha havido uma guerra mundial, certo? As guerras eram localizadas, né? Mas pela primeira vez na história você envolveu todo o planeta, todos os países do mundo. Até o Brasil tem uma participação muito interessante na Primeira Guerra Mundial. Não sei se vocês sabem. Vocês sabem o que aconteceu com o Brasil? Né? Não. O Brasil, ele pega uma tropa, bota num navio aqui no Porto de Santos. Não lembro agora quantas, mas é mais de mil pessoas. Certo? Soldado para ir para a guerra. Só que durante o trajeto o navio demorava um, dois meses para chegar na Europa. Certo? Pegaram gripe espanhola, chegou todo mundo morto no Porto. Sobreviveu três. Essa é a grande participação da força nacional na Primeira Guerra Mundial. Não chegaram nem a combater. Porque a gripe espanhola era um flagelo naquela época. Certo? Ela matava mesmo. Na Primeira. Não, na Segunda, tudo bem. Na Segunda Guerra Mundial foi a Força Expecionária, foi a FAB. Aí outra história, mas na Primeira, estou falando. Na Primeira. Então, na Primeira Guerra Mundial, a única participação foi essa. Chegaram quase todo mundo morto. Mas é um puta karma, né? É um karma mesmo, louco, né? Vai para matar os outros, morrem antes. Né? Bom, então, nós tivemos uma carnificina terrível na Segunda Guerra Mundial. E ela termina, a Segunda Guerra Mundial termina com a arma mais destruidora já inventada pela humanidade, que é a arma nuclear, a bomba atômica. Perguntaram para Albert Einstein, numa entrevista, como seria a Terceira Guerra Mundial. E a resposta dele foi a seguinte, olha, a Terceira Guerra Mundial, eu não sei muito bem, mas a Quarta Guerra, eu sei que vai ser com paus e pedras. Vocês entenderam a resposta dele ou não? Hã? Significaria que a humanidade voltaria na Idade da Pedra depois dessa Terceira Guerra. É uma extensão total. Então, todos os grandes profetas prevêem uma guerra nuclear. Nostradamus, Edgar Cayce, grande profeta americano adormecido, que fazia previsões. E o segundo aspecto fundamental dos profetas é que eles previam uma catástrofe geológica. Uma catástrofe geológica sem precedentes. Ok? Então, esses dois, o Nostradamus diz que uma guerra nuclear seria o aperitivo de uma catástrofe maior, que seria a geológica. Ok? Então, todos os grandes estudiosos de Nostradamus, todos os grandes estudiosos das profecias, eles ficavam muito intrigantes em saber o que causaria essa catástrofe geológica. Sabe quem faz esse tipo de previsão também? Chico Xavier. Nessa história do Data Limit e tudo aí, vocês vão perceber o seguinte, aquela história de a gente ganhar mais de 50 anos, mas se a humanidade optasse para a guerra nuclear, eles falam que o planeta automaticamente, que é um ser vivo, que é um corpo, se vingaria e acabaria gerando uma catástrofe sem precedentes. Atlântida foi assim, eles fizeram uma guerra com armas muito sofisticadas naquela época, tá? e depois houve uma catástrofe geológica que afundou o continente da Atlântica e mudou praticamente o cenário do planeta essa catástrofe. Então, isso estaria se repetindo novamente. Então, muitos dos estudiosos procuraram entender o que dispararia uma catástrofe geológica de tal porte, assim de afundar continentes e subir continentes. Edgar Cayce faz uma profecia sobre a volta da Atlântida. Precisa falar? Ele fazia uma profecia, né? Ele dizia que a Atlântida voltaria à superfície antes do final do século XX. Não aconteceu ainda. Vocês não queiram que isso aconteça. Não queiram. porque se isso acontecer é o maior terremoto e movimentação de ter que vocês já viram na face desse planeta. Eu vou falar, eu vou discutir especificamente as duas situações. Caso aconteça uma guerra nuclear, o que acontece conosco aqui no Brasil e depois caso aconteça uma catástrofe geológica desse porte sem precedentes o que aconteceria ao país e quais seriam os lugares mais seguros para a gente fugir de uma situação como essa. Ok? Então primeiro nós vamos discutir a guerra nuclear. Ok? Então vamos lá. Depois nós vamos falar da catástrofe geológica. Dizer o que poderia disparar. Tem gente que fala do ácido X, né? E uma série de outras coisas aí que seriam o disparador de uma catástrofe geológica. Impacto de um asteroide. tudo pode acontecer, tá? Então vamos lá. Primeiro uma guerra nuclear. Nós temos três tipos de guerra nuclear que nós poderíamos experimentar. A guerra nuclear a gente chama de uma guerra localizada. Uma guerra localizada seria o seguinte. Armas nucleares seriam ativadas no Oriente Médio. Certo? Seriam ativadas em alguns locais específicos. Não seria uma guerra planetária. Então neste caso não há grandes problemas. Ok? Quer vocês não saibam, mas nós já... Só os Estados Unidos explodiram na atmosfera terrestre mais de mil bombas atômicas. Vocês sabiam disso ou não? Em teste. Só que não explodiu tudo ao mesmo tempo. Explodiu uma hoje, daqui seis meses outra, daqui um ano outro, sabe? Mas ao longo de todo o processo de testes, de aperfeiçoamento das bombas, eles explodiram mais de mil bombas atômicas. Depois que eles resolveram fazer os testes subterrâneos, porque a poluição radioativa era muito grande. O vento espalhava muita radioatividade, muita poluição atmosférica e começou a dar uma contaminação acumulativa. Você solta uma bomba, duas bombas, três bombas, a radiação vai caindo e vai acumulando aquilo. Então eles resolverem como eu vou evitar isso. Faz um túnel de três mil metros de profundidade, buraco, explode a bomba lá embaixo, fica por lá mesmo. Os testes são feitos. Muito bem. Você pode ter uma guerra que nós chamamos em média escala. Onde você tem um número maior de países envolvidos e uma quantidade de bombas X sendo detonada. E você teria a terceira opção que é uma guerra em larga escala, o que nós chamamos de guerra total. Essas duas ainda seriam um número muito pequeno de bombas sendo lançadas para causar um efeito planetário, um efeito mundial. No entanto, esta aqui, esse tipo de guerra seria os Estados Unidos e a Rússia, não precisa nem pensar em outros países, jogando tudo um contra o outro, tudo o que tem. Certo? Na década de 60, na década de 60, nós tínhamos um arsenal nuclear capaz de destruir a Terra mais de 100 vezes. Na década de 60. se os Estados Unidos jogassem tudo que tem um em cima do outro, destruiria 100 planetas e terras. Tá ok? Muito bem. Então vamos analisar um cenário de guerra total. O que aconteceria em uma guerra total? Bom, em uma guerra total, a coisa andaria da seguinte maneira. Tá? Primeiro, geralmente os alvos específicos das grandes potências, tanto China, Rússia, Estados Unidos, países europeus, por um pouco de sorte nossa, se você olhar o mapa mundo, você tem o Equador, você tem a América do Norte aqui, Europa, Ásia, papapá, aqui embaixo tem a Austrália, aqui você tem a América do Sul, né? Aqui você tem a África pegando essa parte aqui, papapá, papapá, aqui. Então, o pau vai comer no hemisfério norte. Não, no hemisfério sul. Quem vai jogar bomba aqui no Brasil, né? Perder tempo pra gastar bomba atômica. a África.